DJ Tom Máximo, o Homem do Alô! Tudo tranquilo! Pra gente começar no Porto de Marés! O nosso baile vai começar assim! Aí, jurubas! Aí, DJ Tom! Solta, 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 solta! Vamos recordar do jeito que a Legião gosta! Todo mundo falava, eu não queria entender Que você não me amava, acreditava em você Só pra começar! Eu lhe entreguei minha vida, tudo eu lhe dei sem saber Que todo amor que eu tenho, não tem valor pra você Alô! Que todo amor que eu tenho, não tem valor pra você Tom Máximo Agora eu sei na verdade o que você quer Tom Máximo É assim, fugindo do amor Fugindo de tudo pra nunca sofrer Cuidado, o amor acontece, não manda avisar Um dia, quem sabe, você vai amar Alguém que não queira saber de você Eu lhe entreguei minha vida, tudo eu lhe dei sem saber Que todo amor que eu tenho, não tem valor pra você Que todo amor que eu tenho, não tem valor pra você O homem do amor que eu tenho, não tem valor pra você O homem do alô Tom Máximo. Recordar é viver mais uma vez momentos inesquecíveis. DJ Tom Máximo, o DJ das multidões. Do conto de fadas, do carpinteiro. Saudagem. Saudade. Sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa. Minha amiga Melha, e aí meu LH6? Mas tinha certeza que nada era pra ela. Mas um dia ela passou, sem nada saber, quando viu logo o amor, como ele foi viver. Se eu fosse carpinteiro, e você princesa, eu sei dinheiro, você com nobreza. Se você me amaria, me contando carinho, comigo casaria. E abraçando com muito carinho, meu parceiro Tassilandês. E tá chegando aí, aquele passeio fluvial do Tassilandês. 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 Meu bemzinho. Cinquenta por cento baile do Alô lá, hein? Essa é pra ideia, ó. Com todo carinho. Vamos ao Tassilandês! Comigo casaria. Saudade, né? Com todo carinho. Comigo casaria. DJ Tau Olha o bilhete Bilhete perfumado Vai ao encontro dela Vai dizer só pra ela Do meu sofrimento Tô quase morrendo Com saudade dela Do meu sofrimento Deixa eu abraçar aí o Marcelão Turismo Com saudade dela Um abraço pra você meu amigo, tá curtindo o baile, valeu! Bilhete seja meu amigo E pede pra ela Não me esqueça Propeço que a solidão Tá arrebentando o meu coração Olha o velhinho, papo! Se acaso ela tiver outro Bilhete não volte nunca mais pra mim Pra quem mais amar Vou ficar aqui E aqui vou me acabar Pra quem mais amar Vou ficar aqui E aqui vou me acabar Hoje é um prazer Se acaso ela tiver outro Bilhete não volte nunca mais pra mim DJ Jairinho Dona Monique Tá na área E aqui vou me acabar Mais uma DJ Tom Máximo DJ Tom Máximo Que surpresa agradável Eu aqui de frente Deixa eu abraçar também O convê do Jota Saudade Também saque Todos dançando pra valer E que tal se a gente Se entrosasse pra dançar E no meio da dança Alô Galope Você deixasse eu lhe beijar E foi assim, foi assim Que renasceu o nosso amor Lambi-lambi Numa festa de amigos Onde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou Como é que é? E voltou a ser forte O nosso caso de amor Que surpresa agradável Eu aqui de frente Com você Nessa festa de amigos Todos dançando pra valer E que tal se a gente Se entrosasse pra dançar E no meio da dança Você deixasse eu lhe beijar E foi assim, foi assim Que renasceu o nosso amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou E entre abraços e beijos DJ Tom Máximo Com ele a saudade é assim Gostosa O nosso caso de amor E é pra recordar, meu irmão Porto de Maré Guarde com muito carinho As flores que eu mandei Como é que é, Jurunas? Em cada flor tá escrito O quanto eu te amei Apesar de você ter me feito É que é o gago que tá ali, rapaz Meu pezinho Vamos salvar nosso amor Mais uma vez Tom, tom, tom Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve o nosso amor Querida Salve o nosso amor Salve o nosso amor Salve a nossa vida Guarde com muito carinho As flores que eu mandei Olha o pique Olha o pique, senhora Em cada flor tá escrito O quanto eu te amei Apesar de você ter me feito O que fez Meu pezinho Vamos salvar nosso amor Mais uma vez Com uma dessa daí Cadê o garçom, rapaz? Cadê o garçom, hein? Ei, garçom não refresca Arreia o balde Arreia 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 que hoje ele tá estripado, papai Eu vou cuidar Mais um pouco do coração Já cansado da solidão É que o Edson que está aí Sofrer O Edson aqui Aqui Eu vou cuidar Meu amigo Edson lá da TF De mim Um abraço pra você, garoto Procurar esquecer o ruim O que eu quero é viver Para viver a vida Viver a vida Viver cansando Ser muito feliz Te amando Te amando Viver a vida Viver cansando Ser muito feliz Te amando Olha gente Você é meu convidado Amanhã, segunda-feira Tem a festa da ilha Vai ter muitos DJs da saudade por lá E claro, presença confirmada do Tom Massimo Lá na ilha Tá bom, gente? Aí depois da ilha A gente desce Lá pra convenir Esse a Top Show Também Vai ser outra festa Que vai parar a cidade DJ Alisson Os irmãos Edilson de Elson Tom Massimo O Michel Frangília Frangília Josias Mais um pouco E muita coisa pra você Procurar esquecer o ruim Hoje eu quero é viver Mais uma, mais uma, mais uma Vai ser a vida Que 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 vai ser a vida Seu amor é o que me importa Entre nós dois não existe falta Que nos investe Hoje eu abraço o Alex e a Sheila do Sambódromo Aonde? Aqui E aí, taxista Clay? O meu nome é gay É o taxista Clay, rapaz Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar E aí, velhinho E aí, velhinho E amigo Tito, GDP Se aqui com a gente E aí, Tito Te feri, me feriu Me arrependido Venho, te feriu Vem, vem, vem Venha, meu carroceiro Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar Como é que é? Como é que é? Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar Toca DJ Tom DJ Tom Porto de Marés Você fez Tudo que podia de você DJ Tom Acreditou Em todas as promessas de amor E agora, velhinho Agora ela diz que vai voltar Com seu velho amor Aquele que ela disse não amar Ele maltratou Nunca aí, mas o Pixi Aí ela vai voltar Com seu velho amor Papai É dando que se recebe Aí o cara travou Não liberou mais a pólvora E aí, Saban Você quer saber O que eu faria em seu lugar Eu vou dizer Chora Dá até vontade de chorar Eu quebraria ela do pau Pra ela aprender Talvez pela falta de porrada Pra deixar você E o que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho, amigo Deixe ela É melhor pra você E o que mais ela quer Não sei o que pode ser Um dia você vai pensar no que faz E a saudade Vai te lembrar Vai te lembrar Dos tempos atrás E aí, baby Aquele nosso sonho Tarde demais Olha essa tese aí, ó Sem realidade Quando se ama A gente não traz Não traz, não Agora penso mais em mim Já tenho um novo amor aqui E aí, baby E aí, baby Baby Já cansei disso tudo Baby, já não me iludo Já tenho outro em seu lugar Baby Já cansei disso tudo Baby, já não me iludo Já tenho outro em seu lugar Um dia você vai pensar no que faz E a saudade Vai te lembrar dos tempos atrás Aquele nosso sonho Tarde demais Sem realidade Quando se ama A gente não traz Agora penso mais em mim Já tenho um novo amor aqui Oh, oh, oh Oh, oh Baby Já cansei disso tudo Baby, já não me iludo Já cansei disso tudo Já tenho outro em seu lugar Oh, oh Baby DJ Tom Massimo Massimo Homem que deu seu alô Para todo o Brasil Brasil Chega para apresentar o show E botar pressão nos seus seguidores Na tona da noite Vem DJ Tom Massimo Dê seu show Meu DJ Vamos liberar tudo aqui No Porto de Mara Ontem eu vi você Meu sonho Meu sonho Ontem eu te beijei Meu sonho Meu sonho é ter você Ao meus pés Mas não vai te unirar Esquece, esquece tudo Vai esquentando DJ Tom Vai esquentando Vai esquentando Vai esquentando Vai esquentando Vai esquentando Agora Hoje acordei com saudade Drando de você Liguei com seu telefone Mas ninguém quiser atender É final de semana Eu preciso encontrar você E pra sair comigo Focha o braço aí O dame O depósito E a primeira dama também Minha vida Para um lugar qualquer Dançar um brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Oh, eu te amo Eu adoro você Segura, segura, segura Porque segunda-feira Tem DJ Alisson Tem DJ Frangina Tem DJ Josias Tem DJ Edilson DJ Edelson Também tem Michel Tem Tom Máximo Na conveniência Top Show E você é meu convidado especial Pra dançar Pra dançar Pra dançar Pra dançar Vamos lá Tom Sobre o brilho da lua Quero te namorar É noite de lua cheia Minha sereia Minha sereia A praia está no deserto A cidade da lua Eu vou te amar Minha sereia Minha sereia Minha sereia Minha sereia Minha trópica Manchete de chora Minha sereia Minha sereia Minha sereia Minha sereia É clima tropical Manchete de chora É vento tropical Tem fotos no chora Namorei uma sereia Na noite de lua cheia Namorei uma sereia Na noite de lua cheia O nosso brega eu vou cantar O nosso brega vai tocar Aqui no baile do alô É o DJ Tom Que dá o show Ele é quem toca Diferente Que vai contagiando a gente Prega como esse Eu nunca vi Por aqui É o som da banda Pra sabor açaí Tom Máximo Ele passou Vim você passar Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Que você só você é Meu grande amor Esperei você Esperei você Esperei você Voltar Minha paixão E amigo Neguinho Da Cobajuca na área Bora Neguinho Bora lembrar os velhos tempos Os velhos tempos Tempo, 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 tempo Já tentei dizer só expressando com o olhar Mas não adianto não Você não conseguiu decifrar O que eu quis dizer Pra você Pra você Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Amado tá meu coração E aí Eu estava enganado Nós estamos lado a lado No pantubios empolgados Da nave e do som Estou angustiado De ver a ame Pra relembrar meu Alistema de Porto e de Marais E aí Meu irmão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência De ter a consequência De não terá comigo Mas com o meu coração Por favor Não se lamente Por quê? Por que realmente Foi sua opinião Você se machucou Por que simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Eu sou um poderoso Dançando como um louco Tentando esquecer Tamanho a decepção Então você me olhava E até se preocupava Aí eu que entendi E aí Marcelão E aí Marcelão E aí Marcelão Bora liberar esse Cacinhado assim Assim Um, dois, três E aí É Porto de Baranja, Barre do Alô! É Porto de Baranja, Barre do Alô! É Porto de Baranja, Barre do Alô! É Porto de Baranja! Desculpa, mas eu te amo, só sei dizer que te quero, e te imploro mais uma chance! Minha vida não faz sentido, sem você corro o perigo, te peço agora por favor! Perdoa, meu amor! Perdoa, perdoa, perdoa! Perdoa, por favor! Perdoa, perdoa, perdoa! Perdoa, perdoa, perdoa! Perdoa, perdoa, perdoa! Perdoa, por favor! Perdoa, 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 perdoa! Perdoa, perdoa, perdoa! Perdoa, 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 perdoa! E aí, Sérgio! Na época do Porto de Marinho! Aí, DJ Tom! Sol, dança! Por aí, lembrando! Vai! 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 Vai, DJ Tom! Vai! 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 É! Pra muito ardo aqui nos Jurundas! Um, dois, três! Segura, meu irmão, vai, vai, vai E aí, Deguinho da Cobajur, tu lembra da época? Olha, nós precisamos conversar De jeito que está, não dá pra aguentar Toda noite a mesma história, o mesmo papo E está difícil de acreditar Seus beijos já não têm o mesmo sabor Será que já tem outro? Diga por favor Só isso explicaria o seu desprezo E entenderia que acabou Ó meu amor Ó meu amor Meu corpo sente a falta do seu corpo Do seu jeito sedutor Ó meu amor Essa época é muito bacana A gente vim curtir os irmãos edíceis de Elcio do Porto de Marés Era nessa pegada aqui Vai mexendo, vai mexendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E vai descendo, tá ali, tá ali, de jeito Um, dois, um, dois, três Aí, bichão, depois dessa você assume a parada Beleza, pai DJ Tom Máximo O Homem do Alô Vaqueiro Tom Detonando Diz aí, meu amor O meu amor é teu O teu amor é meu É todo teu, meu coração O meu amor é teu O meu amor é teu O teu amor é meu É todo teu, meu coração O meu amor é teu O teu amor é meu É todo teu, meu coração O meu amor é teu Chama o teu couve aí, eu duvido Aí, bora ver Bora, bicho É aqui embaixo E tem medo No dia que te conheci Logo me apaixonei Ué Te convidei para dançar E um beijo eu te dei O meu amor é teu O teu amor é meu